Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, todos os dias aqui com a gente. Hoje, um pouquinho mais tarde, novamente, por causa da volta do horário eleitoral obrigatório no rádio, mas nunca sem deixar a gente sem análise. Ontem a gente falava aqui, né, Diego, a respeito do ex-presidente Michel Temer. Afinal, descobriu, desvendou ali o mistério, o apoio dele vai para quem ou não o apoio dele? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil e em todo o país. Ontem a gente deixou a informação aqui um pouco solta, né? Isso não é bom, então hoje deixa eu trazer para o nosso ouvinte redondinho a apuração de bastidor. Eu falei com o ex-deputado Beto Mansur, que é de São Paulo, da região de Santos. Ele é muito próximo do ex-presidente Michel Temer, é um dos braços direitos dele, trabalha diretamente com ele. Durante o governo de Michel Temer, o Beto Mansur era o responsável por fazer, inclusive, a contagem dos votos do impeachment. Enfim, são muito próximos. E aí eu perguntei para o Beto, Beto, afinal, o que aconteceu? O noticiário está meio zonzo. O Temer vai apoiar o Lula? Vai apoiar o Bolsonaro? Não vai apoiar ninguém? Como é que está? Ele disse o seguinte, Michel Temer está em Londres, está curtindo Londres, está bem longe do Brasil, deve voltar hoje para cá, para o nosso país. Mas disse que o telefone dele começou a tocar, desde o primeiro turno, o pessoal querendo saber o que ele ia fazer no segundo. E na segunda e na terça-feira, começou aquela onda de todo mundo se posicionar, né? Não só os candidatos derrotados à presidência da República, como todo mundo ali, todas as figuras políticas, secretários, governadores, todo mundo ali se sentindo estigado a se posicionar. E aí o Beto disse que ligou para o Michel Temer e disse, presidente, e aí? Falta você. Aí ele, por que eu tenho que me posicionar? Aí o Beto disse a ele, porque você é uma liderança, ora. Você foi presidente do Brasil, você precisa dizer o que você vai fazer. Aí ele, não, mas eu não quero resolver isso agora, eu estou fora do país, não faz sentido. Enfim, ficou ali uma pressão para que o ex-presidente Michel Temer se posicionasse. Trago essa informação exclusiva de bastidor e ele chegou a gravar um áudio de Londres, dizendo que iria ficar neutro, mas tendendo para o Bolsonaro, nesse áudio que ele gravou. Esse áudio chegou a ser enviado aqui para o Brasil, para o Elcinho Moco, que é o marqueteiro e o assessor do ex-presidente Michel Temer, mas que depois de ouvirem o áudio, analisarem, disseram, não, não, presidente, faz o seguinte, vem para o Brasil hoje, sexta-feira, quando o senhor chegar no Brasil, a gente senta, conversa, analisa com calma e vê o que faz. Aí o Beto Mansur disse, não, mas está todo mundo pressionando, a imprensa quer saber. Olha a confusão que foi. Não, então solta uma nota. E aí, lá de Londres, o ex-presidente Temer escreve essa nota que foi divulgada nessa semana, mantendo uma neutralidade, dizendo que ele vai apoiar quem defender a democracia, quem cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação e mantiver as reformas já realizadas. Mas aí eu perguntei, não, Beto, não vale. Está muito neutro isso aí. Não se encaixa em nenhum dos dois, Diego. Nenhum nem outro. Não se encaixa em nenhum dos dois. Adivinha quem é, né? Defende a democracia. Cumprir, parece um joguinho, né? Cumprir rigorosamente a Constituição. Não tem esse candidato que faz isso aqui tudo no segundo turno. É, que faz todas as coisas. Não, isso, ninguém completa a tabela aqui do bingo. E aí eu perguntei, Beto, mas e aí, quem vai ser, quem é que o Michel vai apoiar, né? Aí ele disse, uma coisa você pode dizer, Diego, eu falei, eu vou falar amanhã no rádio. Não, pode dizer. Michel Temer não vota em Lula de jeito nenhum. Aí eu disse, então ele vai votar no Bolsonaro. Não, o que eu posso te dizer é que o Michel Temer não vota em Lula de jeito nenhum. E eu perguntei por que ele me disse que os petistas não respeitam a história do ex-presidente Michel Temer, que o Michel Temer ainda guarda ali, né, uma chateação de ser chamado de golpista, de escravocrata, em razão da reforma trabalhista. Michel Temer não quer a volta do imposto sindical. O ex-presidente Lula disse que não vai voltar com o imposto sindical, mas que pode mexer na reforma trabalhista, que foi aprovada pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Enfim, Temer não vota em Lula de jeito nenhum, volta ao Brasil no dia de hoje, sexta-feira, e nos próximos dias, além da notinha que eles soltaram essa semana, o ex-presidente deve sim fazer algum posicionamento, algum pronunciamento, alguma coisa mais formal, com uma tendência de apoio ao presidente Bolsonaro e à sua reeleição. Para finalizar, perguntei ao Beto, mas Beto, é a pergunta que a Michele me fez ontem, Michele, eu levei para o Beto. Falei, Beto, mas você acha que essas declarações de apoio contam alguma coisa a essa altura do campeonato? Alguém vai votar em um ou em outro porque o fulano ou cicrano declarou apoio a um ou ao outro? Ele me disse, Diego, na história da política, você é mais novo que eu, até disse o Beto assim, mas na história da política a única pessoa que eu conheço que conseguiu transferir votos foi o Brizola na eleição que o Collor ganhou. Ele avalia que ali sim o Brizola conseguiu levar votos para o Lula naquele momento, na eleição de 91. Depois disso, o Beto disse que não conhece ninguém, mas foi quando o Collor ganhou. Foi já, então, na eleição seguinte. 89, perdão, perdão. 92 é o impeachment já do Collor, né? É o impeachment, exatamente. Perdão, obrigado, Mauro. E aí, concluindo, então, é isso. O Beto Mansu acha que a declaração de voto do ex-presidente Michel Temer vai ser uma coisa protocolar, né? Michel Temer não tem militância, né? Digamos, sejamos claros. Michel Temer não tem militância. Mas trouxe hoje esse bastidor, essas informações, para ficar bem claro do que aconteceu, desses ruídos. O Beto disse que houve muito ruído. A imprensa chegou a dar que o ex-presidente Temer declararia apoio ao Bolsonaro e que a família do ex-presidente Michel Temer teria entrado em campo para evitar isso. Ele disse que não tem nada disso, que a Marcela Temer, que as filhas do ex-presidente Michel respeitam a posição dele, seja ela qual for. Enfim, esclarecimento dado ou nem tanto? Porque, em se tratando de Michel Temer, não é nada tão concreto. Diego, primeiramente, será que o apoio do Temer é bom ou é um fardo depois dele ter sido tão mal avaliado, né? Ele não saiu exatamente muito querido da presidência, né? Pois é, o ex-presidente Michel Temer teve esse governo que ele, assim, por não ter sido eleito diretamente, foi eleito como vice-presidente, Dilma Rousseff é empichada, ele assume. Ele teve ali, assim, como é que a gente fala de uma maneira informal, mas não tão informal? Ele falou assim, ah, eu vou fazer o que tiver que fazer, que não tenho que dar satisfação para ninguém mesmo, não tenho nenhum compromisso aqui de reeleição, então vamos fazer o que tem para fazer. E aí ele avança com pautas que nenhum governo gosta de tocar, que foi a reforma do teto de gastos, a reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência, que Brasília hoje é unânime, a avaliação de que só não passou no governo Temer em razão do episódio envolvendo a JBS ali, aquela conversa no porão do ex-presidente Michel Temer, na época lá no Palácio do Jaburu, enfim. Então, o presidente Michel Temer, de fato, sai do governo sem uma popularidade de encher os olhos, né? E durante o governo Bolsonaro, como eu disse ontem aqui, ele se aproxima muito do governo Bolsonaro, inclusive sendo cotado para ser o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, assumiu o Itamaraty, algo que ele não aceitou em momento algum ao longo desse mandato. Mauro. Diego Amorim, trazendo os bastidores da política aqui no Nova Manhã. Obrigado, Diego. Bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu. E aí Obrigado.